A CIDADE NO BRASIL 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 E também tem que ficar E também tem que ficar E com todo o seu ser E tem que ficar com o meu coração Um e eu perdido Um e eu perdido Que como damos os de formar de medo Quando ele tem o meu coração E tem que ficar com o meu coração E tem que ficar com o meu coração Um e eu perdido Um e eu perdido Um e eu perdido Agora, quando eu costumo E aí E aí E aí E aí E aí Que Deus nos queremos Que Deus nos queremos Que Deus nos queremos Que o a todos nós queridos Eles têm um abraço Para as outras para o povo Que o peça contigo E não me engança A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Y a ti, me estoy dirigiendo a ti porque te siento a morir完了 con su aborto en todos lados. E a ti, que te divirí, te crescer em cima, guardar baixo dois anos, na vida, na vida que só nos guia que digila, que digila, que digila! Aplausos Ayer me derramar Y me derramó volar Al salpicar de abajo en los caños Y llegar a los destinos en colador de la mar Como cuando sucedía Manuela, Manuela, Manuela Con otro lujo de un hombre A ver, la boca de mamacá Y me llamo la estrella Es un condenizado Lo que ya vea Manuela, Manuela, Manuela Con otro lujo de un hombre O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 E o que eu estou falando disso? bem, 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 bem se desmuei bem, bem, bem se desmuei, é o que eu estou falando bem, bem porque as tuvas sofras com que a mim não pudesse dar Por um pujado é prazer, e é pra, e é pra, e é pra, e é pra, e é pra. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL